Mas a água de mar de lá é melhor que a de cá. Uh, Jesus amado, não posso responder. Então isto, meu Deus do céu. Jesus, o que é isto? Eu não sei. Se eu for uma pessoa da minha idade e põe as miúdas, não está certo. Estava aqui a introduzir outro tema. Tu voltares de propósito para a água de mar? Não. Ok, eu vou ter que explicar. Eu vou ter que explicar. É que a série tem muito rabo. Não sei se já reparaste. Já reparei alguns comentários no Facebook. Sim. Há muita... Passa-se na praia, não é? Exato. Há muita miúda de biquíni. Mas eu reparei que elas passam mesmo assim à frente das câmaras várias vezes. Eu acho que é uma nova perspectiva de filmar, sabes? Gravamos de uma forma mais fresca, mais juvenil. E eu acho que está certíssimo. Eu também acho. Eu acho que as pessoas gostam de ver... Existe aquela coisa da mafaldinha que eu adoro. É a mafaldinha que vai correr limpar o olho do pai e diz Ai pai, desculpa, tinhas lá dentro um biquíni. Muito bom. Está tudo dito. Isto é a verdade das coisas. Para quem ainda não viu a água de mar, vamos ver só um bocadinho do que se passa. A tua personagem é a Dona Bi. A Dona Bi. Eventualmente vamos ver o rabo da Dona Bi ou é uma pessoa mais reservada? Peraí, peraí, calmoças. Vocês têm que passar no fim, passar uma fatura, se a favor. Sabes que o rabo da Dona Bi foi eleito o rabo da Praia das Conchas? É sério? É só para saberes que... Em que episódio é que isso vai dar? Não sei, isso eu não sei porque aquilo é tanta cena que uma pessoa não sabe. Mas a Dona Bi não achou graça nenhuma à brincadeira. Foi o Cajuda que fez essa brincadeira e disse que o rabo mais giro da Praia das Conchas era o da Dona Bi. E isso vai dar um grande problema. Ah, meu Deus, tenho que ver esse episódio. Não, a senhora já tem uma certa idade, não é verdade? E o meu contrato diz que eu não... Mas o quê? Fazes uma personagem mais velha? Não, não. Fazes mais dois anos do que eu tenho. A Dona Bi tem 46 anos, eu tenho 44, portanto... Não, não é mais velha. Ah, então ainda tinha ido à professora de passear de biquíni na Praia das Conchas? Eu e as bolas de berlino, eu aqui com elas aqui na cabeça. É verdade, a tua personagem vende bolas de berlino, não é? É maravilhoso, eu acho a coisa melhor do mundo. Pela primeira vez na vida eu posso andar aos vergonhos na praia. Que vergonha é que a tua personagem tem? Ela tem alguns. Eu às vezes não os digo todos, porque existe ali, para mim, como atriz, sou um bocadinho neurótica e tenho algumas dramaturgias que vão um bocadinho contra os autores às vezes. Porque esta mulher não quer chamar a atenção sobre ela. E quando uma pessoa... Bolas de berlino! É a bola da Bi! E, portanto, quando ela chama a atenção sobre ela, dá-me aqui alguns problemas na cabeça para eu tentar resolver. Porque se eu não quer chamar a atenção, se eu ando aos gritos, olha a bola da Bi! Se não as comerem, fica para mim! Isto são alguns dos... Ah, se não as comerem, fica para mim. Se não as comerem, fica para mim. E então eu resumi-me um bocadinho mais, porque quero que ela seja mais discreta e fico mais no... Olha a bolinha! Olha a língua da sogra! Que é um bocadinho aquilo que nós conhecemos da bola. Muito bem, não está? Muito bem. E como é que é gravar na praia? Como é que tem corrido as gravações de Água de Mar? Tem corrido muito bem. Graças a Deus, também temos uma equipa muito experiente. Os miúdos, às vezes, os atores, nem todos são tão experientes. São miúdos mais novos, mas a equipa vem de todos os lugares, não é? Nós somos um país pequeno com um número reduzido de produtoras e somos pessoas que já tivemos a trabalhar em todos os lugares. Existem algumas dificuldades inerente à areia, inerente ao vento, ao frio, o que acontece? A Foz do Areio, que é onde nós gravamos a... E não gravaram propriamente no pico do verão, não? Não, começamos a... Agora ainda estão a gravar, não é? Sim, ainda estamos a gravar. Mas começaram a se empanhar um sujeito. Já estamos em julho, amor, verão. Sim, mas isto... Aláu. Sim, mas aqui está muito calor, passamos louros e de repente está a capacete. É uma coisa muito agradável. A pessoa sai de casa às seis da manhã, vem assim fresquinha, chega a louros e põe o quisco. Pronto, vamos gravar. Mas é, tem a ver com a costa, tem a ver com aquela zona, é toda ela muito fria. E acontece que há dias em que não está tanto calor como nós gostaríamos que estivesse para trabalhar. Também, por outro lado, às vezes facilita, porque não se aguenta estar 12 horas ao sol. Aguentam mais horas, na verdade. E eu andar com a cesta das bolas ou o espírito de Inter, que o panamá na cabeça nem sempre corre bem. Ai, o que é, Ivo? Também é um bocadinho vidente, não é? A Dona Bi. A vidente? A vidente não sou eu. Não, ela não tem assim a mania de tentar adivinhar a vida das pessoas. Não, ela gosta, pronto, assim, às vezes, de falar da vida das pessoas. Pronto, mas é a Dona Bi, não é? É uma senhora ali daquela vila, ou que chegou ali àquela vila, porque ela não é dali, mas a vida levou-a até lá. Mas há lá um vidente. Há lá um vidente. Não viste o episódio dois, pelo amor da santa. O dois, se calhar perdi. Mas eu vi o um e o três, de certeza. Um e o três. Foi ali no meio. E há também o medo que o marido apareça, não é? Exatamente, porque a Dona Bi, pronto, infelizmente, passou pelas mãos do marido e apanhou. Apanhou e apanhou muito e foi parar ao hospital. E, graças a Deus, ele foi posto dentro. Mas agora está para sair. É que o tempo passa e estas coisas acontecem. Ele diz que eles têm bom comportamento. E diz que deixam-nos ir mais cedo, que é uma coisa estranhíssima. Dão-nos uma pulseira e mandam-nos para os festivais. Dão, dão, sim, certo. E, portanto, agora o grande medo dela é... Olha, vamos então continuar muito atentos aos episódios de Água de Mar. Ai, que bom. Prometemos. Ok. Que espetáculo! Posso dizer? Pode. Olha a bolinha! Eu vi diferente, portanto eu diria bolinhas. Eu já soubeu. Eu já soubeu. Eu já soubeu.